Quando o sol bate na janela do teu quarto, lembra e vê que o caminho é um só. Bem pouco tempo atrás, poderíamos mudar o mundo, quando o sol bate na janela do seu quarto, lembra e vê. Que o caminho é um só, porque esperar se podemos começar tudo de novo, agora mesmo. A humanidade é desumana, mas ainda temos chance, o sol nosso e pra todos, só não sabe quem não quer. Quando o sol bate na janela do teu quarto, lembra e vê. Que o caminho é um só, até bem pouco tempo atrás, poderíamos mudar o mundo. Quem roubou tua coragem, tudo é dor e toda dor, vem do desejo de não sentirmos dor. Quando o sol bate na janela do teu quarto, lembra e vê que o caminho é um só. Que o caminho é um só.